Sobre a apresentação, eu destacaria quatro aspectos fundamentais. O primeiro, dar importância à parte das operações. Tem sido uma área muito negligenciada neste processo de transformação digital dos últimos anos, que tem se enfocado sobretudo na parte mais sexy, se quiser. No Customer Engagement, no On-Eye Channeling. E o facto, não só pelo Covid e pela necessidade de criar recursos de contingência face àquilo que estamos a viver, todo esse potencial que a transformação digital pode trazer necessita de ser acompanhado com uma evolução da componente operacional das empresas. Como mencionei, desde a logística, ao supply chain e às operações de cliente. Uma segunda ideia tem a ver com uma alternativa, se calhar, mais criativa e provavelmente mais eficiente para que as empresas, neste contexto de mais restrições, possam continuar no seu processo de transformação utilizando talento e capacidade dentro da organização, mesmo que com pouco nível de expertise técnico. O terceiro ideia tem a ver com o conceito de plataforma. Beneficiando da dualidade dos benefícios da plataforma. Por um lado, disciplina e governance. E por outro lado, permitir o maior acesso dos benefícios de uma plataforma tipo low-code às diferentes partes da organização e garantir que a organização pode estar a participar nesse processo de transformação com respostas muito efetivas para os problemas existentes. E finalmente, demonstrar o que é que a Microsoft está a fazer na área do local technology. Eu diria que estes são os quatro principais pontos. Relativamente a este formato, infelizmente eu não tive no IDC do ano passado, mas pelo que me dá a entender, este modelo on e off, compaginando aqui presença física com acesso online e acesso remoto, demonstra também alguma coragem por parte do organizador. Precisamos deste tipo de ambientes, precisamos de sair naturalmente dos constrangimentos do confinamento e isso é saudável, não só para as relações, mas também para todos nós. Um segundo ponto, eu destacaria que ao longo dos dias a complementaridade dos tópicos, não só reforçando os principais desafios do ponto de vista de transformação digital, mas também ao nível da indústria, permite ter aqui uma agenda muito completa de tópicos, mas na perspectiva também do speaker, evitar overlaps em outro tipo de conteúdos. E portanto, obriga-nos claramente a ser muito mais efetivos e específicos no tema que nós queremos abordar. Eu diria que é isso. Legenda Adriana Zanotto